Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe que pode assistir tanto pela Rede Boas Novas de televisão, como também pela internet no site www.boasnovas.tv. É um site que nos aproxima de você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Onde você estiver, a Boas Novas chega aí pertinho de você e você pode ver a nossa programação. No mesmo tempo em que ela passa na telona da televisão. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. É uma delícia saber que a gente pode estar aí pertinho de você, abençoando a sua vida com os temas que a gente coloca e discute aqui no Cabeça Pra Cima. Por isso mesmo, você pode continuar mandando a sua sugestão de temas, os assuntos que você quer, ouvir a opinião de outras pessoas, ouvir a opinião de especialistas. E a gente vai continuar respondendo, buscando gente bacana para poder refletir aqui e quem sabe ajudar você no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia. E o meu agradecimento também, sempre aqui a você, querido semeador de Boas Novas, que tem aí se mantido firme conosco, tem continuado orando pela Boas Novas, ajudando financeiramente para que a gente possa estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que o Senhor te abençoe, que Ele, que é o único que pode fazer isso, te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, por essa sua visão de semear no reino de Deus. E quando a gente fala em semear no reino de Deus, a gente está falando aqui que não importa o valor, o que importa é a ação, é a motivação, é o sentimento da gente, de poder contribuir com aquilo que a gente pode para que haja propagação do reino de Deus aqui na Terra, como Ele mesmo nos orientou. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente quer falar sobre um tema com você, que ele é muito importante, mas que muitas vezes a gente até tem bastante resistência em relação a ele. Você vai entender por quê. Quando a gente entra no mercado de trabalho, via de regra, nós passamos um terço, em média, um terço das nossas vidas envolvidos com as atividades chamadas de laborais, que são as atividades de trabalho no dia a dia. É um tempo significativo, não é? Um tempo longo. Por isso mesmo, todos nós precisamos ter bastante atenção, com cuidados preventivos e relativos à nossa saúde durante esse tempo de trabalho. E é bom que se deixe claro que essa é uma responsabilidade, tanto de empregados quanto de empregadores. Não tenha dúvida, os dois. Os dois têm que estar atentos a essas questões. E a saúde ocupacional é a área da medicina que também tem foco nessa questão. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer falar sobre ela, saúde ocupacional. Começamos com o nosso informativo. Conservar a capacidade de trabalho do empregado e focar na saúde de todo o ambiente laboral, reduzindo riscos e gerando o aperfeiçoamento do trabalhador. Essas são características da saúde ocupacional. Esse conceito surgiu no pós-guerra, quando o aumento da produção industrial fez subir também o número de doenças e acidentes de trabalho. Dessa forma, tratar apenas os problemas decorrentes dos acidentes ou doenças não era mais suficiente. Dessa forma, criou-se um sistema para prevenir problemas de saúde dentro do ambiente de trabalho. Através da ação de diversos profissionais, como engenheiros e psicólogos, a saúde ocupacional busca o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, gerando mais produtividade e diminuindo o afastamento por conta dos problemas de saúde ou acidentes. Isso aí, uma explicação bastante clara, bastante oficial daquilo que é a saúde ocupacional. Gente, um assunto, um quesito, não quero nem dizer um assunto, porque não estou me referindo à questão do que vamos conversar aqui hoje, mas da saúde ocupacional efetivamente, no dia a dia de todo trabalhador. Um tema importante que nem sempre a gente se liga nele. Aliás, como a gente não cuida da saúde, muitas vezes, no dia a dia, fora do trabalho, porque cuidaria dela no ambiente de trabalho? Mas, tanto empregados quanto trabalhadores precisam estar atentos e cuidar daquilo que precisa. Para entender melhor toda essa questão, o que é, como funciona, Quais são, muitas vezes, os elementos dessa questão da saúde ocupacional? Eu recebo aqui no estúdio o Carlos Durval Morelli, ele que é médico ortopedista e está aqui com a gente hoje. Muitíssima obrigada. Ok, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite e vamos bater um papo, vamos conversar. Isso aí, isso aí. Vocês ortopedistas, talvez, sejam que lidam com uma das doenças ocupacionais mais conhecidas, a tal da LER. A da LER, LER, tendinite, dorte. O consultório da ortopedia, antes, era muito basicamente em relação à trauma, acidente, futebol. Hoje, isso já mudou totalmente. Digo que mais de 50% do atendimento é feito com pessoas oriundas do trabalho, do laboral, propriamente dito. Muito bancário, muito operador de telemarketing, operador de caixa de mercado, ônibus, funcionário motorista e cobradores de ônibus. Então, assim, a atividade laboral está refletindo diretamente na qualidade de vida da população. Perfeito. Vamos já já aprofundar, entender um pouco mais isso. Até para o pessoal não ficar aí achando que só essas atividades é que são impactadas. Eu sei que não, sei que não. A gente vai falar sobre isso. Quero apresentar para vocês também o Eduardo Porto, ele é psicólogo, organizacional, está aqui com a gente também. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. É um prazer imenso poder estar aqui conversando com você, conversando com o público. É uma satisfação. Estou aqui para a gente contribuir. Eu tenho certeza que esse papo vai ser bem agradável, bem enriquecedor. Bacana. Isso aí. Também conosco e completando o nosso time, Anderson Rodrigues. O Anderson é técnico de segurança do trabalho e é também psicanalista e vai nos ajudar hoje com as reflexões aqui do Cabeça para Cima. Obrigadíssima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que a gente possa ter uma tarde e um tempo agradável, na verdade, né? Para a gente poder discutir um pouco, conversar um pouquinho sobre essas questões. Perfeito, perfeito. Vocês que lidam com isso diretamente, qual é o nível de importância que vocês percebem que, eu vou chamar esse termo mesmo, patrões empregados, né? Dão a essa questão da saúde ocupacional. É um tema, é uma área que ela é relevante, a gente sabe. Mas as pessoas dão a ela a relevância que ela merece, que ela tem ou isso ainda é um desafio nas diferentes áreas de vocês? Ainda é um grande desafio e sou capaz de dizer que daqui a 20 anos vai continuar desafiando da mesma forma. Caramba. Então, basicamente, o conceito comercial, o trabalho, o labor nosso hoje em dia vive produção. O patrão quer ganhar dinheiro. Quer pagar pouco, ganha muito. O funcionário trabalha, é cobrado para isso, faz a sua cota lá, às vezes até de sacrifício. Às vezes o funcionário, não sei se a opinião deles é a mesma que a minha, mas às vezes o funcionário tem medo ou receio de almejar uma qualidade ou de almejar um benefício, que é direito. O patrão, muitas das vezes, não é cobrado, então ele fica esperando, como não é cobrado, deixa acontecer. E o objetivo deles sempre na cabeça está ali, lucro, 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 lucro. Até porque a nossa cultura, a nossa economia, a nossa sociedade de maneira geral, a gente passa por momentos de dificuldade. Então, assim, muitas coisas acontecem que se a gente fosse pegar a pé da letra a nível de jurisdição, a gente vê que tem muita coisa que poderia ser feita até para prevenção, para evitar uma lesão em breve. Um pouco de miopia desse patrão que pensa isso, né? Que se ele não cuidar... Um pouco, não bastante? É, dá... Está quase cego. Acho que é um grupo, né? Você foi bozinha. Porque se ele não cuidar disso, se ele não cuidar da saúde, se ele não cuidar da questão de conforto para o trabalho, etc., ele começa a ter falta, começa a ter o absenteísmo, começa essa coisa toda. E aí, esse lucro tão esperado, que eu nem acho que seja um malefício, acho que a empresa que não pensar em lucro é melhor fechar, porque o lucro é o que alimenta, é o que faz a empresa poder ir para frente, né? É o resultado que ela tem, que vai fazer ela até pagar esses empregados, até pagar e garantir todo esse sistema de segurança, por exemplo. Mas se ele não olhar para isso, ele é um cara míope mesmo, porque está dando tiro no pé. Sim, eu tenho uma visão, na verdade, até um pouco mais otimista em relação à ideia de como as empresas estão se preparando para cuidar desse colaborador hoje, né? Tanto no aspecto de saúde física mesmo, da questão de prevenção de acidentes, e na questão psicológica também. Porque hoje a gente sabe se a empresa não valorizar, não tiver um olhar mais humano para esse colaborador, não tem espaço para essa empresa hoje atuar, né? A gente sabe que essas questões vão atuar diretamente na motivação desse colaborador, e o mercado é altamente competitivo. Então, trabalhar com segurança do trabalho, trabalhar com saúde ocupacional é um investimento para a empresa, né? Então, a empresa precisa mudar a forma de pensar para ela conseguir, inclusive, se manter no mercado. Senão, ela não vai ter mais espaço, porque hoje o colaborador também está tendo cada vez mais acesso à informação. Então, ele sabe que é direito e obrigação da empresa ter um ambiente seguro, um ambiente que vai dar qualidade de vida e profissional para ele trabalhar. Eduardo, só me permita, pegando esse gancho do que você está colocando, você, dentro do teu trabalho, você trabalha com organizações, a gente sempre fala muito nessa questão da responsabilidade do patrão, não estou defendendo o patrão aqui não, tá? Mas a gente sempre fala muito da responsabilidade do patrão, né? E dessa consciência do empregado do seu direito. Então, eu pensei uma questão cultural nas empresas. A empresa que implanta uma ideia de cultura de segurança do trabalho, ela consegue isso com os colaboradores. Quando ela consegue mostrar que o uso do EPI é porque a empresa realmente se importa com esse colaborador, além de cumprir a parte legal, mas que aquilo realmente é para que garanta que ele possa voltar para casa no final do dia, encontrar com os filhos, encontrar com a família. Quando a empresa, ela demonstra uma preocupação com a qualidade, com a vida desse colaborador, sim. Mas muitas empresas, elas ainda querem impor como se fosse somente para cumprir a lei. Cumprir a lei, né? Cumprir a lei não funciona. E aí, tem colaborador que não entende isso e acha que ele está fazendo algo para agradar o patrão, para agradar o técnico de segurança do trabalho, quando, na verdade, aquilo é para prevenir a vida dele. É muito comum o segurança do trabalho passar, a pessoa coloca o EPI. Ele foi embora, a pessoa tira porque, não, ninguém está me cobrando. Mas à medida que as empresas investem em treinamento, investem em conscientização, que aquilo é um benefício dele, que aquilo vai fazer bem para ele, aí, sim, ele começa a utilizar com o entendimento, com o conhecimento que aquilo é realmente importante. Não somente uma obrigação, não somente cumprir a legislação. É um ponto interessante aí também, né? Estava falando sobre a questão da relação empregador-empregado e a questão do investimento, né? Será que o patrão consegue entender que isso também traz benefício para ele? Até a questão de números, por exemplo, de 2007 a 2013, foram mais ou menos 5 milhões de acidentes. Desses 5 milhões de acidentes, eles tiveram um gasto, assim, a questão previdenciária, é um gasto de, basicamente, 50 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, isso gera a questão de multa para a própria empresa, você tem perdas, principalmente as perdas humanas, que desses daí, 45% desse número, são pessoas que geraram, gerou morte, invalidez e afastamento temporário. E aí, essa questão, para mim, o fator principal, né, para gerar um caráter, uma cultura prevencionista, é exatamente a implantação da questão humana, desse contato humano e mostrar para ele que tem uma questão de legislação. O Brasil é considerado, em fins trabalhistas, sim, muito sofisticada a legislação brasileira, mas na prática é que pega. Eu acho que o ponto exatamente é a plantação de uma cultura de segurança, de entender a importância disso, né? É, e quando você fala nesses números, vale a gente lembrar que nem tudo é registrado. Então, na verdade, esse número está... É o número oficial, né? É, é o número que eles têm. É o número de colaboradores que estão registrados, né? Exatamente. Mas tem trabalhadores informais, né? Isso aí, e além de que, existe uma grande restrição, rejeição até dos gestores em fornecer a CATE, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, assim, uma gama, uma grande parcela da população, do trabalhador, tem o acidente, é real, é fato, é verídico e que não é notificado. Muitas das vezes, porque o próprio funcionário não quer, acha que vai ter uma represália em função disso, até em função da lei trabalhista, né? Que quando você é afastado, você tem um benefício, você tem uma segurança de um ano de afastamento, e se não for por acidente de trabalho, se for previdenciário, são dois meses, 60 dias. E muitas das vezes, o próprio gestor não tem interesse, porque ele começa a mostrar que o setor dele está começando a ter um índice muito alto. Então, aí gera uma cobrança. Quer dizer, isso aí tem que setorizar na grande empresa, na média empresa, na pequena empresa. Então, assim, são números que não são totalmente verdadeiros. Verdade. Uma das coisas que nos motiva também a falar sobre saúde ocupacional hoje, e a gente poder começar a mexer um pouquinho com essa questão de que a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, etc., não podem ser olhados como instrumentos de cumprimento de lei, né? Mas precisam ser olhados como instrumentos de proteção ao empregador e ao empregado. É bom para todo mundo, né? Só traz benefício. Tem que se trabalhar mesmo nessa conscientização, porque é barra pesada ainda no nosso país, né? É, porque se tiver equilibrado essa balança, vai ficar bom para o empregado. Agora, se houver um desequilíbrio, assim, alguém achar que está ganhando mais, essa pessoa não está ganhando. Em algum momento, a perda vai ser maior. Com certeza. Vai ter um desequilíbrio, uma desarmonia, assim, o ambiente vai ser modificado, porque você investe em treinamento, né? Não é uma coisa que você chega ali, é forma de bolo, né? Segue a receita. Perfeito. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria que vocês, na linguagem de vocês, explicassem de forma bem tranquila o que é essa questão da saúde ocupacional, né? Na prática, como é que ela aparece dentro da empresa, esses cuidados com a saúde ocupacional. E a gente já tem aqui falado sobre o objetivo dela, mas como é que é? Quais são os itens que precisam ser olhados? Quando a gente está falando de saúde ocupacional, do que exatamente a gente está falando dentro da organização? É a alimentação? É o refeitório? São as condições de higiene? O que é? Do que a gente está falando na sua amplitude? Tá legal? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje a gente está falando sobre saúde, né? Hoje mais focados aqui em termos de saúde do trabalhador. Saúde que olha essas questões, né? Saúde ocupacional. O que é saúde ocupacional e como é que a gente percebe isso? Com o que ela se preocupa? Como é que isso se reflete dentro da organização? O que precisa ser olhado, né? Dentro das organizações. Aliás, dentro e fora, né? Porque só dentro não. Quando a gente diz dentro, não é dentro do prédio. É no contexto da organização que prevê atividades internas e atividades externas. Não é isso? Perfeito. Acredito. Bom, saúde ocupacional, a ideia é todo o conjunto, né? De ações e atitudes baseadas, assim, na legislação, mas nessa relação trabalhador e empregador para gerar, salvaguardar a vida do trabalhador, gerando conforto, saúde. A gente divide normalmente em três pontos, né? Que é, basicamente, segurança do trabalho, que previne acidente do trabalho. Medicina do trabalho, né? Que vai estar dentro de higiene do trabalho, que vai prevenir doenças ocupacionais. E a área de ergonomia, que vai trabalhar com, gerar conforto no ambiente de trabalho, que é a área de ergonomia aqui do doutor. E você vai ter profissionais, que a própria legislação, ela exige. Existem profissionais, que é a famosa, o SESMIT, o Serviço Especializado, que é a engenharia de segurança e medicina do trabalho, que dependendo do grau de risco da empresa e do número de profissionais, de funcionários que você tem ali, você vai ter uma exigência legal do SESMIT, que vai ser o engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, eles trabalham em conjunto, para gerar ali uma saúde no ambiente de trabalho, um conforto no ambiente de trabalho, evitando, assim, doenças e acidentes. Os trabalhadores se envolvem em tudo, se envolvem em muita coisa. Não apenas ali, porque é a ideia de trazer um equilíbrio, né? Você pegar todas as áreas ali da empresa e saber que esse funcionário, que esse trabalhador, ele tem família, ele tem uma vida social também, é ele sair da casa dele, vir ao trabalho, exercer sua profissão, e voltar com saúde, voltar bem para os seus, gente. Voltar e permanecer, né? Ele trabalha aquele tempo todo exatamente para ter uma vida com mais, vida ampla, né? Com mais qualidade. Então, esse tempo de trabalho, que é um tempo longo, via de regra, ele não pode impedir o tempo que você tem de lazer, o tempo, né? Que não é o teu tempo de trabalho. Tem que, exatamente, te deixar com muito mais condições. Não só com dinheiro no bolso, mas com condições físicas, emocionais e tal, de curtir a vida, literalmente, né? Literalmente. Quando a gente fala dessa, vamos tentar falar por área, essas três que você colocou aí, né? Medicina, segurança e o conforto, né? O conforto e a ergonomia. Quando a gente está falando da ergonomia, do conforto no trabalho, o que é que essa área olha? O que é que ela cuida? O que é que ela vai estar se preocupando? Bom, a ergonomia, ela tende... Já estou até melhorando aqui, vai ficar mais ergonomicamente... A verdade são as ações e os benefícios e as atitudes que a empresa toma justamente para deixar o funcionário ter a sua melhor condição ambiental para poder exercer a sua profissão, o seu desempenho, o seu labor de forma mais agradável. Então, assim, se a pessoa trabalha sentada, ela vai ter o conforto, uma cadeira, um banco satisfatório que seja condigente à sua postura, né? Então, assim, você não vai dar uma cadeira pequenininha para uma pessoa muito exagerada, muito obesa, muito grande. Você não vai botar uma cadeira muito alta para uma pessoa que é baixa e que o pé não toca o chão. Então, assim, você tem que constituir situações que você facilite o desempenho da função do trabalhador de forma agradável, de forma com que ele não gere um esforço. Se for uma pessoa que tenha que digitar, você não tem como ficar digitando, assim, duas palavras sem apoio. Aí você não vai sentir nada. Mas se você tiver que ficar o dia inteiro na digitação, se você não tiver um apoio para o cotovelo, se o teu punho não estiver bem amparado, em algum momento vai começar a ter dor nas articulações, nos tendões, assim, não vai desenvolver de forma satisfatória e, consequentemente, à medida que ele começar a ter uma manifestação clínica, que é a patologia a cometer, ele vai começar a ser uma pessoa improdutiva. Quer dizer, nesse momento, a empresa passa a ser prejudicada. Por quê? Porque o desempenho não vai ser alcançado. E a culpa é do trabalhador? Não. Ele não tem a condição necessária para ele poder desempenhar melhor a função. Então, se você tiver esse cuidado, tiver esse ponto de vista e olhar para essa pessoa dando a melhor condição, essa pessoa vai ficar de forma produtiva atingindo o seu ápice. E é bacana a gente poder colocar essa questão, assim, de que esse próprio trabalhador, sabendo disso, sabendo que tem uma lei, que o protege, que ele dá direito a ter a cadeira confortável, a ter a altura da mesa, ter os equipamentos que permitam um trabalho com conforto, é que ele também possa requerer isso da instituição, porque ele não está se cuidando só para essa empresa, ele está se cuidando para a vida toda. Porque isso é uma continuidade. Se ele tiver um problema aqui e agora, na empresa onde ele estiver, de repente ele vai carregar e ele vai ser prejudicado para o resto da vida. Então, a gente tem que olhar e tem que cuidar disso. É importante a gente salientar, assim, que qualidade, satisfação e bem-estar não necessariamente está envolvido com dinheiro, com gasto, não com luxo. A gente não tem que pensar que é luxuosidade, a gente tem que pensar em conforto. Então, às vezes, o simples é confortável. E cada caso é um caso. A gente está falando de forma genérica, mas tem que ser observado cada trabalhador no seu segmento. As pessoas são diferentes, né? Exatamente. Exatamente. E eu acho muito bacana essa sua colocação, né? Porque eu acho que tem uma coisa assim, a gente não pode confundir o simples, o prático com o luxo. Luxo é uma coisa... Luxo não precisa. Ninguém precisa de luxo. Luxo é só para... É outra história. A gente precisa, assim, do conforto, que pode ser simples, que precisa ser adequado. Aliás, conforto está relacionado a isso, né? Se não te dá a condição necessária, normalmente não traz conforto, né? Exato. Está muito relacionado a isso. E quando a gente fala da questão da medicina do trabalho, do que a gente está falando, quais são as principais doenças que normalmente aparecem decorrentes do ambiente organizacional? Quem quer falar? Vamos. Volta para mim. Ok. A medicina do trabalho, né? Ela é uma ciência, especificamente, que busca, dentro do ambiente de trabalho, ver quais são os fatores que podem gerar doença ocupacional. Então, quando a gente fala de doença ocupacional, a gente está falando de exposição a riscos ambientais. Seriam risco físico, químico e biológico. Seriam os riscos básicos e doença do trabalho, no caso do profissional, relacionado à ergonomia, né? Diretamente. Então, esse trabalhador está exposto a vários riscos, né? Por exemplo, quem trabalha com muito ruído, está exposto a vários riscos, não apenas a surdez. Exatamente, a surdez, a problema do sistema nervoso central e até a impotência sexual pode gerar através de exposição a muito ruído. A FT é uma estratégia que às vezes a gente usa para o cara colocar o equipamento de proteção. Não sei por que você falou isso, mas todo mundo aqui botou rapidinho o fone, ó. É quase a estratégia. Você fala, pode ficar surdo. Não, pode ir. Opa, contou de potência rapidinho. E aí você vai ter, por exemplo, gases, né? Iluminação, né? Iluminação, exagerado, relacionado à muita ergonomia. Então, tudo isso, né? São fatores que o ambiente oferece de prejudiciar o trabalhador. Isso que seria os riscos ambientais. E existe uma obrigatoriedade do empregador de tentar eliminar ou minimizar níveis aceitáveis desse risco. E aí você vai ter várias questões aí, né? De levantamentos ambientais, etc. Até a utilização do equipamento de proteção individual, que é um ponto aí que normalmente gera um pouco de dor de cabeça na hora que o colaborador está utilizando. Mas Medicina do Trabalho é exatamente isso, de trazer a saúde, né? Interessante que, no começo do programa, você começou falando que o trabalhador passa em média um terço, né? Oito horas do seu dia no trabalho. Isso sem contar as duas horas de trânsito, para ir, duas horas para voltar, são 12 horas, né? Ou seja, já que a gente está falando de saúde, do trabalho, a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define que saúde é um completo bem-estar bio-psicossocial. Porque a gente, muitas vezes, vai entender somente como algo biológico. E a saúde ocupacional não é somente uma preocupação com a saúde biológica ou física da pessoa, mas também um bem-estar psicológico. E aí a gente poderia até falar sobre assédio moral, assédio sexual, depressão, estresse, que também está envolvido. E as próprias questões sociais. Então, a gente vai trabalhar com essas três ideias, né? Tanto biológica, psicológica e social, que tem a ver com a saúde desse colaborador que vai passar tanto tempo no trabalho, ou seja, a maior parte do dia no trabalho. E, às vezes, muita pressão, né? A maior parte da vida no trabalho, né? A gente, no auge das obras aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um momento que, inclusive, aqui nessa área da Barra ficou tão complicado, tão complicado, que a gente teve alguns funcionários aqui que gastavam quase quatro horas para chegar aqui no trabalho, sair daqui, ir para casa, algumas coisas dessa ordem. E isso trazendo um impacto, assim, violentíssimo, né? No desempenho, no dia a dia. Não é nem no desempenho, eu falo no desempenho porque é no físico, no equilíbrio emocional, né? Na capacidade de trabalho durante o dia, porque a pessoa já não dormia direito, já chega em casa, super tarde, vai no ônibus horroroso, vai num trem, não sei o que, para chegar. E a gente teve que, em alguns momentos, olhar um pouco essa questão de horário para poder... Chega na hora de voltar, praticamente. Exatamente. Não tem mais vida, né? Não tem mais vida, efetivamente. Nessa divisão da escala das oito horas de trabalho, oito horas de descanso e oito horas de vida, o trabalho você não pode deixar. O descanso acaba sendo necessário, mesmo que você não durma oito que durma seis e admira um pouco. O que sobra para a vida? Porque a mobilidade urbana te toma uma grande parcela do teu tempo. É isso aí. É onde entra o social também, um pouco, nessa história, né? Exatamente. A questão empresarial, ela tem a ver com o contexto, com as políticas de governo, o que acontece também na cidade. Isso é importante também, né? Sim. E exatamente porque o trabalho, ele vai ocupar uma parte significativa do dia dessa pessoa, né? E por consequência, da vida dessa pessoa. Então, se ela, se a empresa e ela também, o próprio colaborador, não repensar, né? Sobre como ele pode ter um ambiente de trabalho ou trabalhar num lugar que favoreça a saúde emocional, a saúde psicológica dele, vai ser muito ruim para ele. Então, cabe também a esse colaborador, né? Conseguir realmente repensar sobre as suas condições de trabalho. Gente, o que é a SIPA? Muitas vezes a gente fala em SIPA dentro desse contexto organizacional. SIPAs normalmente são um símbolo dessa questão da medicina e segurança do trabalho. O que é uma SIPA? Qual é o papel dela aí? Bom, a norma número 5, a norma regulamentadora número 5, do Ministério do Trabalho, fala sobre SIPA. Seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é um conjunto de pessoas, uma comissão de funcionários, de pessoas da empresa que se propõe a prevenir acidente e doença ocupacional. Então, eles vão ser, entre eles, tem representante do empregador e representante dos empregados. E os representantes do empregador, eles são eleitos, vão passar por... Perdão, a representante dos empregados, eles são eleitos. Representante do empregador, ele vai escolher. Então, essas pessoas, a partir de um treinamento, elas são responsáveis ali para trabalhar essa questão da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Muitas pessoas ficam, ah, mas por que SIPA? Qual a necessidade? A partir de quantos funcionários? Então, isso vai depender lá de uma tabelinha que tem um anexo na NR5, dependendo do grupo da empresa e do número de funcionários. Algumas empresas têm, outras não. Mesmo aquelas que não têm a SIPA, que não têm essa comissão, têm que designar uma pessoa para fazer cumprir aquela norma, né? Então, na verdade, são colaboradores, pessoas que vão ajudar na prevenção de acidente. O problema é que, às vezes, algumas empresas que têm a necessidade de ter SIPA, colocam uma SIPA fictícia, às vezes, só no papel. Mas é fundamental, né? É aquela nossa história de fazer, olhar esses aspectos para cumprir requisitos legais. E aí, vai se cumprindo requisitos legais, mas não entra no mérito do que realmente importa. A lei é boa, mas na prática, pá, não gera resultado. É, até porque, assim, a nossa economia brasileira, a maior parcela, o maior nível de empresas são os micro e pequenos empresários, né? Pequenas de empresas de médio e grande porte, né? Onde entra a SIPA. Porque na pequena e média empresa, você não tem, no micro e pequeno empresário, você não tem isso. Então, às vezes, é tudo terceirizado, né? Assim, até para cumprir legislação mesmo. Porque o fiscal vai lá, a fiscalização, porque a fiscalização vai, quer saber se está tudo cumprido. Então, você tem que ter lá o seu atestado admissional, o seu periódico, o seu demissional, quando é o caso. E muitas das vezes, acaba que é feito só para cumprir. Isso é fictício, né? Eu já preciso ir para o intervalo e a gente vai voltar já já. E eu queria ver com vocês o seguinte. Primeiro, da gente conseguir dizer quais são as maiores dificuldades internas e externas do ponto de vista de vocês para a gente superar essas questões da medicina, segurança do trabalho, pontos que podem ser tratados, recomendações que vocês poderiam dar para a gente, né? Para vencer essas barreiras e conseguir garantir efetivamente saúde dentro das organizações e naturalmente fora delas, né? Porque aquilo que a gente conseguir dentro da organização se reverbera, como a gente já falou aqui, na vida das pessoas, no dia a dia, da comunidade como um todo, tá? Intervalo. Isso aí, falando aqui, né? Dessa questão de medicina do trabalho, saúde dentro das organizações. Você tem se preocupado com isso? Você é uma pessoa que no seu trabalho você cuida da parte da sua ergonomia, da sua postura, do seu conforto para exercer as atividades? A sua empresa está preocupada com isso? Se não está, você precisa fazer ela se preocupar. De uma forma bacana, normal, de relacionamento empresarial, né? Não tem que ser... Ninguém está falando aqui em brigar com ninguém. A gente está falando de um olhar diferenciado. Se o funcionário está bem, a empresa vai ficar bem também, porque a empresa, qualquer instituição... Eu gosto dessa frase, embora muitas vezes ela pareça um chavão, né? Mas uma organização é resultado das pessoas que ela tem, né? Ela pode ser mais estruturada, ela pode dar mais resposta na medida que as pessoas que ela tem. E aí eu estou incluindo lideranças, eu estou incluindo todo mundo, não estou incluindo, como a gente diria aqui, só peão, não. As pessoas que ela tem, as lideranças que ela tem, as direções que ela tem, tudo, a empresa é resultado disso, né? Hoje em dia a gente fala muito em capital intelectual das empresas, ou seja, as pessoas. Porque são as pessoas que vão dar o ritmo, né? Que são a mente criativa que faz o processo acontecer, são pessoas. Porque qualquer empresa consegue a tecnologia, consegue os bens, consegue os imóveis, os imóveis. Mas os imóveis e o patrimônio financeiro sozinho, ele não consegue produzir. Então as empresas, elas tendem cada dia mais a valorizar pessoas em detrimento de coisas. Até mesmo porque hoje com a tecnologia, o trabalho remoto, né? O trabalho home office, cada vez tem menos necessidade da estrutura e cada vez mais necessidade de olhar para essa pessoa. Aí novamente olhar como um ser completo, né? Em toda a sua dimensão. E você tocou num ponto que é bom a gente frisar aqui. É isso aí, home office é uma tendência mundial e também bastante forte aqui no Brasil. Agora saiba você que o que a gente está falando aqui dessas regras, né? De medicina do trabalho, de segurança do trabalho, de medicina, segurança e ergonomia. Isso também serve para você em casa. No seu ambiente doméstico, quando você está trabalhando em casa, todas essas regras, né? Que existem, elas são aplicáveis também. Porque se estiver trabalhando em casa, também com a cadeira errada, com a postura errada, etc. Você pode adquirir uma doença. Aí é chamada também doença ocupacional? Também é chamada. O fato dela ser uma dona do lar, no caso, ela vai estar lá lavando roupa, ou cozinhando, ou limpando uma casa. Se ela está fazendo de uma forma não bem equilibrada, fisicamente falando, ela vai produzir uma patologia. E hoje em dia, quem que nunca teve uma dor na coluna? A maior causa de afastamento da atividade do trabalho é a famosa lombalgia, dor na coluna. É o maior ponto de absenteísmo na empresa. E que muitas vezes vem pela postura errada. É postural, ou pelo fato de você pegar, ou carregar, ou sentar, ou se portar, ou se posicionar, ou no próprio transporte, indo e voltando, você acaba judiando da tua coluna. Mas essas pessoas que elas trabalham em casa, prestam serviço, não precisa estar mais no ambiente da empresa, né? Ela trabalha em casa, mas está prestando serviço para a empresa, só que isso é um contrato bastante comum nos dias de hoje. Se ela tiver algum tipo de problema de saúde decorrente da forma como ela está trabalhando em casa, isso é doença ocupacional? Sim, ela tem uma relação... A empresa pode... Ela tem uma relação empregatícia com a empresa. Ou seja, se ela tivesse que estar afastada do trabalho por questões do seu trabalho, da sua função, daquilo que ela está desenvolvendo, ela vai, ela vai para o INSS, etc. Ela tem essa relação de trabalho. A diferença disso tudo é como que você orienta e fiscaliza isso, né? Porque existe uma obrigatoriedade da empresa, além de fornecer os treinamentos, os equipamentos, fiscalizar. Talvez esse seja um grande desafio, a pessoa trabalhando em casa, e aí? Você orientar, treinar, ok. Isso aí vai ser questionado, vai ser uma guerra, um cabo de aço, né? Um puxa para lá, um puxa para lá. Não, você prova que foi lá, que foi pela atividade, estava em casa, não estava vendo. Isso aí vai dar uma conversa para muito tempo. É verdade. Mas essa função fiscalizadora da empresa, que é uma responsabilidade de fato dela, né? Para todas as questões trabalhistas, muitas vezes é um desafio, né? É um desafio para a gente poder lidar com direitos e deveres, né? Direitos e deveres de uma forma geral, né? Das regras trabalhistas. Não quero nem entrar nisso hoje, porque isso dá um programa inteiro, não é verdade? Eu queria ainda abordar com vocês o seguinte, o que é que caracteriza o acidente de trabalho e como a gente deve agir num caso desse? Tanto a empresa quanto o trabalhador, qual é a ação? Em algumas situações, o bom senso vai ter que prevalecer. Situação no acidente, a gente está aqui no programa, está sendo gravado, estamos aqui e tal, de repente o câmera escorregou ali, a câmera caiu no pé dele e fraturou o pé. Bom, todo mundo aqui está vendo que foi o acidente relacionado a um trauma direto. Então, esse não há dúvida. Agora, o acidente de trabalho da digitação. Esse, no meu ponto de vista, além de ser a maior patologia em termos de explosão numérica, é o que você tem que ter o bom senso e o equilíbrio de pensamento para poder chegar a essa conclusão. A pessoa está digitando no trabalho o dia todo, com todas as condições, né? Já vamos pensar que está com todo o equipamento ergonômico funcionando direitinho. Só que quando ela vai para a casa dela, ela passa a noite inteira navegando na internet. Ela tem o celular que ela fica o tempo inteiro no WhatsApp mandando mensagem ou no Facebook lá. Então, assim, até que ponto a posição, a postura, está na cama, está de cabeça para baixo, está sentada no sofá, ela não está adquirindo essa tendinite fora do trabalho e até que ponto ela adquiriu no trabalho. Então, assim, é um lado muito difícil de você, por mais que você tenha exame, faça todos os exames de imagens complementares que mostrem a patologia, mas, assim, o bom senso, nesse caso, tem que ser muito bem respeitado, tanto do trabalhador como do empregador e como do responsável profissional pelo atendimento. Nesse caso, na verdade, a gente está nem lidando diretamente com o acidente. Esse caso está relacionado à doença, etc. O acidente, basicamente, resumindo, né? Seria algo inesperado que pode gerar, ou seja, dentro do seu trabalho, da sua função, pode gerar uma lesão incapacitante ou não, perda de tempo ou morte. Ou seja, normalmente está relacionado a atos inseguros e condições inseguras. A atos inseguros é uma atitude do trabalhador que se coloca em segurança. Por exemplo, a pessoa sabe que ela tem que utilizar o capacete, mas não usa o capacete, aí bate com a cabeça em algum local. Foi uma atitude de insegurança dela. Alguém deixa o piso molhado, alguém molhou ali, esqueceu de falar para secar. E aí já gerou um ato inseguro dele que gerou uma condição insegura, que é o que o ambiente oferece de segurança. A pessoa que limpou o piso e deixou lá molhado cometeu um ato inseguro. Que gerou uma condição. E aí gera para o ambiente uma condição insegura que pode causar um acidente. São os dois principais fatores de acidente. Você sabe, eu tenho um conceito de vida, que eu acho que quando a gente entende muito bem essa história do ato inseguro e da condição insegura, isso é precioso para a vida da gente em qualquer circunstância. Dentro de casa, a gente começa a ver como a gente deixa às vezes as coisas na cozinha, no fogão, o cabo da frigideira, o cabo da panela, não sei o que, que gera condições inseguras. Se a gente entender esses conceitos, são conceitos para a vida. Para a vida. E que podem ajudar a gente em qualquer situação. Muitos acidentes. Às vezes você olha e você diz, caramba, gente, olha só que condição insegura. Isso aí pode causar um acidente, pode trazer qualquer problema. E isso é muito bacana. Recomendo você a se aprofundar nessa história de atos e condições inseguras. Você vai ver como vai fazer a diferença na sua vida. Aposto, te garanto que vai. Como que as empresas lidam com essa questão do, no ambiente de trabalho, com a motivação ou a desmotivação geral no uso dos equipamentos de segurança, etc. Sim. Hoje o fator motivação vai ser, é um assunto bem recorrente para os RHs das empresas, porque vai ser fundamental. Para qualquer coisa que esse colaborador vai desenvolvendo na empresa. Se ele chegar a um nível de desmotivação, que pode ter adquirido essa desmotivação por conta do próprio ambiente de trabalho, por conta do estresse. A gente sabe que o doutor falou a questão de problemas na coluna, mas hoje está ali entre um dos terceiros fatores que mais afastam pelo INSS a questão da depressão, que é um esgotamento. E a depressão oriunda muitas vezes do estresse, da pressão no trabalho. A gente vive um momento hoje, especialmente no país, muito delicado para o colaborador. Tem colaboradores, pessoas desempregadas que estão preocupadas, e aqueles que têm os seus empregos também estão sofrendo uma pressão muito grande para não perder esse emprego, para manter esse emprego, o risco. Então, esses fatores acabam trazendo muita pressão para esse colaborador e pode acabar desanimando e desmotivando. E afetando o ambiente, a qualidade das relações. É uma panela de pressão que está ali para ebulir a qualquer momento. Exatamente. E eu continuo falando da empresa conseguir mostrar para esse colaborador que realmente se importa com ela. Hoje, muitas empresas, em muitos lugares, olham o colaborador como um número, como um crachá. Ele não é um número, ele não é uma matrícula da empresa, ele é a própria empresa, a vida da empresa. Quando esse colaborador conseguir realmente entender que aquela empresa se preocupa realmente com ele, com a família dele, com a vida dele, e que todas aquelas medidas são feitas pensando nele, eu acho que a gente consegue realmente motivar essa pessoa, porque ele realmente vai entender, alguém se importa comigo, essa empresa se importa comigo. E aí, todas essas questões relacionadas à segurança, e aí, novamente, falando até da saúde emocional também, porque a gente fala de... Muitas empresas colocam na porta da empresa, 100 dias sem acidentes do trabalho. Mas somente falando de acidentes físicos, né? E o que estão relacionado à própria depressão, à própria desmotivação, ao próprio estresse do trabalho, não é relacionado com uma doença do trabalho. E isso vai interferir diretamente. E coloca, nós estamos 100 dias com a equipe motivada trabalhando. Esse número bonito que cada dia cresce, né? Lá de 100, 101, 110, 120, 200 dias, está diferindo, olha lá, um telhado que quebrou, um acidente, o camarada caiu, escorregou, quebrou. Exatamente. Um acidente físico ali. Sim. Pois é. Mas a gente está aqui hoje para chamar a atenção de que saúde não é só o aspecto físico. É o... Na sua definição, bio... É biopsicossocial. Biopsicossocial. O que envolve? Só para fechar, né? Porque uma coisa vai estar sempre envolvida com a outra. Antigamente, conseguia separar o que era da mente e o que era do corpo. Hoje, não, né? Hoje, é esse indivíduo completo. De repente, ele fraturou o joelho ou o pé. Só que esse pé fraturado exige dele um afastamento. Isso é biológico, né? É fisiológico. Mas aí, ele vai ficar 15 dias, vou dar um exemplo aqui, doutor. 15 dias em casa, afastado do trabalho. Em casa, ele vai ficar ansioso, vai ficar preocupado, vai ficar deprimido, vai ficar irritado porque está em casa. É isso. E isso já é psicológico. E ele vai precisar entrar no INSS, tem questões de greve, tem toda a burocracia do seguro do desemprego, isso já é uma questão social. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo bem-estar bio-psicossocial, porque a gente não está interagindo e trabalhando junto o tempo todo. Fecha o bloco dizendo o seguinte, você falou que antigamente conseguia se separar. Conseguia não. Pensava-se que. Exatamente. Pensava-se que. Porque a gente não olhava para as pessoas como esse ser integral. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já entendeu que esse negócio de entrou na empresa, deixa ter os problemas ali no capacho, ali na porta de entrada, antes do cartão de ponto, isso não existe. Não é verdade? Eu vou para o intervalo e volto já já para o nosso último bloco e considerações finais. Vamos lá. Está ótimo. Isso aí, gente. Final de programa. Aqui a gente falando sobre saúde ocupacional. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui com a gente hoje. Você disse que tem uma frase de despedida. É, na verdade, tem uma coisa que eu levo no sentido de vida, a questão do próprio evangelho, né? Eu falo que o evangelho é afetar e se deixar afetar pela vida do próximo. Eu uso isso no trabalho também, que cada um vai afetar e se deixar afetar pela vida do outro. Então, a relação empregador e empregado também é de afeto. Ou seja, o que eu faço afeta na vida do outro, o que o outro faz afeta na minha vida. Isso é importante levar em consideração, né? Bacana, bacana. E eu queria, assim, explodir essa coisa do afeto para trazer para o afeto de afeição também, né? Afeta no sentido de atingir e afeta no sentido de afeiçoar-se. Quando essa relação acontece nessa dimensão, ela fica bacana e é bom para todo mundo, né? Perfeito. Bom para todo mundo. Brigadíssima, tá? Pela presença de verdade e participação de vocês aqui no Cabeça Por Cima de Osso. A gente agradece o convite. Mais uma vez, ficamos honrados com a participação. e dizendo que tudo na vida é um equilíbrio, né? É um equilíbrio, é bom senso, não só no trabalho, como na vida, como em todos os nossos segmentos. E como o nosso programa foi voltado para isso hoje, o equilíbrio do patrão e do empregado. Perfeito. Equilíbrio é a sua palavra-chave. Sim. Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco, o nosso recado está dado e o resto é com você. A gente vai fechar o programa com uma música excepcional. A Eliane Silva canta para a gente aqui no Cabeça Por Cima. Brigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Deus te abençoe, querida. Amém, amém. Muito bom estar aqui com vocês. Isso aí, canta para a gente. Vamos cantar. Meu milagre. Meu milagre eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi, olha pra mim. Meu milagre eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi. Sei que eu não posso enxergar, mas sei que Ele está passando aqui, vou erguer a minha voz até que Ele olhe para mim, esta chance eu não vou perder, vou gritar pra Ele me ouvir. Meu milagre eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim. Me levanta deste chão, aqui não é o meu lugar, vou erguer a minha voz, e mais alto vou gritar. Meu milagre eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi, olha pra mim. Meu milagre eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi. Refrere o meu milagre eu quero ver, eu quero ver, meu milagre eu quero ver, Jesus filho de Davi. Se Tentarem me calar, eu vou resistir. Se Tentarem me calar, eu vou resistir. Hoje eu só deixo de inflamar, podo Tu olhares para mim, pois a Tua mão, a força e poder de virtude para toda a força. Por isso eu não paro de impedir Apera o teu milagre hoje eu tenho Meu milagre eu quero ver Meu milagre eu quero ver Jesus, filho de Davi Olha pra mim Meu milagre eu quero ver Meu milagre eu quero ver Jesus, filho de Davi Eu quero ver o paralítico de pé para glorificar Eu quero ver o subomir o mundo falar Eu quero ver a tua glória Encher de cor a todo esse lugar Eu quero ver Enfermidade não importa onde esteja Não resista a glória que está sem o teu Deus Salve o Senhor Com poder O teu milagre hoje eu quero ver O paralítico de pé para glorificar Eu quero ver o subomir o mundo falar Eu quero ver a tua glória Encher de cor a todo esse lugar